Fala meu guerreiro, minha sereia, eu quero que você veja esse vídeo até o final porque ele vai mudar a sua mente. Para tudo, presta atenção. Qual a dor que você prefere? A dor de buscar o seu conhecimento, de fazer a coisa certa e ter que se afastar para poder ter uma visão melhor? Ou a dor de ser deixado? A dor de realmente entender que você, poxa vida, está fazendo errado e toda hora vai ser desprezado e com toda certeza você está encerrando todas as possibilidades que poderiam existir a seu favor. Você está jogando todas fora. Você precisa começar a aprender a escolher qual tipo de dor quer. Eu vou te ensinar agora esse conteúdo que chegou para você. Vem comigo. Sabe o que acontece? Eu vejo muito pessoal no coach chegando até mim e fazendo escolhas erradas. Essa escolha de querer fazer, correr atrás, fazer com que outra pessoa veja que ele é a melhor opção do mundo e ele tem que estar ali. Calma, presta atenção numa coisa. Essa dor que você está sentindo, ela pode piorar ainda mais se você forçar o jogo. Se você forçar com que uma outra pessoa veja você da forma que você quer, que você está projetando. E olha só, vamos abrir aspas nesse momento. Você está projetando uma pessoa incapaz, impotente, incompetente emocionalmente. Você realmente está se jogando para baixo. Não vai ser positivo. Porque você vai conseguir causar um impacto na outra parte sim, mas não vai ser positivo. Por isso, eu chamo você para essa atenção. Que dor você prefere? Se você escolher a dor de realmente deixar ir, aquela dor que vai pesar em você, vai falar Poxa vida, eu estou com saudade, mas eu sou obrigado emocionalmente a me afastar nesse momento e cuidar mais de mim. É, exatamente. É uma excelente escolha. Por quê? Você precisa começar a priorizar o que é importante na sua vida. Poxa vida, ah Jack, a outra parte é a mulher que se conecta comigo. Não, não é não. Vai com calma. Você primeiro tem que se conectar com a sua essência, com a sua história. Se conectar com Deus. Fundamental. Do contrário, nada vai funcionar. E aí sim, você, com essa transparência emocional que você tem, esse equilíbrio, aí você pode pontuar e falar assim Poxa, será que realmente eu mereço uma relação desse tipo? Será que realmente essa pessoa é a pessoa certa a mim? Por que eu te faço essa pergunta, esse questionamento? Eu estou levando você a pensar. Você precisa começar a entender que, às vezes, Deus lá em cima vai tirar você de determinados lugares porque você tem mais para crescer. Só que você está cercado por pessoas que não estão deixando essa prosperidade, essa evolução acontecer. Então ele vai te arrancar dali de dentro. Exatamente assim como ele fez com Abraão lá na Bíblia. Se você não sabe dessa história, pega a Bíblia, vai lá dar uma olhada e vai te ajudar bastante. Você está sendo retirado do seio da sua família, retirado de dentro de pessoas que supostamente eram importantes para você. Por que supostamente? Porque familiares, nem todos serão exatamente as pessoas que vão te ajudar naquele momento ou nos momentos da sua vida. Exatamente isso. Você precisa começar a compreender o que é gratidão. Você tem que ser grato por estar vivo, estar trabalhando. Mesmo que você esteja passando por um problema muito forte, ainda assim você tem que ser grato. Olha aí que interessante. Eu puxo a sua orelha nesse ponto. Porque você precisa começar a compreender que ali tem uma mensagem para você. Você tem que começar a sintetizar tudo isso. Isso é positivo até que ponto? Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar esse e-book sobre Reconquista. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Ah, mas ela me deixou. Eu estou sem nada. Eu estou não sei o que. Perdi emprego. Calma, mano. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Muita coisa está acontecendo. Por quê? Fruto de suas escolhas lá atrás. Exato. Então o culpado não são os outros. O culpado não é o mecanismo da vida. O culpado é exatamente você. Você permitiu isso. Regra de Pareto. 80% das suas, sabe, dos seus problemas são causados por 20% das suas escolhas. Olha aí que interessante. Faz sentido para você? Eu sei que faz. Então nesse contexto todo você começa a absorver um pouco mais de informação para a sua essência. Não estou dizendo que ela não vale a pena. Não estou dizendo que a Reconquista pode ser uma coisa errada. Não, pelo contrário. Eu sou muito a favor da Reconquista. Mas antes de Reconquistar alguém, Reconquiste a si mesmo. Para você entender se aquela pessoa que saiu da sua vida é realmente a pessoa certa para estar ao seu lado no momento que você evolui. Por que eu te faço esse pensamento? Por que eu faço que você entenda isso? Porque a outra parte também tem os seus bloqueios emocionais. Talvez essa pessoa, de alguma forma, tenha que ter uma aprovação na vida do qual você não esteja ao lado dela. É exato. Exatamente isso. Então, quando você deixa ir, você começa a entender um pouco mais o seu jogo, a sua história. Aí você começa a compreender o que é melhor para você. Claro que tem sempre uma pessoa melhor que a outra. Na vida é assim. Ponto. Essa mulher te deixou, vai vir outra muito melhor. Uma melhor te deixa, vai vir outra muito melhor. Mas para essa escalada acontecer, você tem que permitir. Você tem que estar muito bem com a sua história. Você tem que estar muito bem com a sua essência, irmão. Entendeu? Você tem que estar tranquilo e entender que, poxa vida, eu mereço evoluir. Eu mereço o que há de melhor. Eu mereço o que a vida tem de melhor a me dar. Aí sim, com esse contexto, você já, em uma energia muito mais positiva, em uma escolha de dor do qual você decidiu escolher deixar embora e sentir essa dor do afastamento, tem coisas ali que você começa a compreender. Por exemplo, essa dor é uma dor que tem tempo para terminar. Ela tem prazo de validade. Só que a outra dor de correr atrás, ela não tem um prazo de validade. Ela pode se estender por muitos anos. Você pode criar remorsos aí, doenças particulares a você, simplesmente porque você não se perdoa. Não perdoa outra parte. Não consegue seguir em frente. E ainda culpa o passado que ela te traiu. Enfim, cara, presta bem atenção que eu vou te falar de coração. Solta isso. Solta, solta, simplesmente solta. Viva o seu momento. Para de ficar focando em tudo que você quer fazer lá na frente. Eu tenho que conquistar tal coisa. Eu tenho que chegar. Eu tenho que ter ela do meu lado. Calma, o coração. Foca na jornada. A jornada é agora. Então, se houve esse afastamento, é o momento de você cuidar da sua história, da sua essência. Como é que você está? Será que você está acima do peso? Será que você está no emprego que deveria? Será que você ganha o que merece? Não é ganha o que te faz bem. Ganha o que merece. Será que você está feliz com essa história? Então, nesse contexto todo, quando existe esse afastamento, é onde você começa a desbloquear sua mente, coloca a mão na cabeça e fala, pô, peraí, tem coisa acontecendo aqui. E muito positiva. Parece negativa, mas não. Tem muito mais coisa positiva. Deixa eu entender o jogo. Deixa eu entender como que eu posso fazer isso melhor. Deixa eu procurar. Deixa eu procurar conhecimento. Aí vem a busca de um curso, um coach, um acompanhamento. Conversar com profissionais ajuda muito. Vai deixar você muito mais à frente da sua história. Por quê? Porque são pessoas que vão te conduzir a um caminho que vai te fazer um bem. Exato. Não é um amigo. Um amigo, ele vai te receber, recepcionar, vai falar assim, pô, que legal, fica tranquilo, vai dar tudo certo, de boa, vamos tomar uma cerveja, fica em paz. E aí, poxa, ela tá errada mesmo? E você tá certo? E aí? Toda história tem dois lados. Então vamos com calma nesse contexto. Você não precisa de ninguém passando a mão na sua cabeça. Você precisa de um norte. Mas esse norte é você que se permite fazer. Você que se permite seguir. Por isso que eu falo sempre. Quer aprender mais sobre isso? Entra aqui, ó. Se inscreve nesse canal. Vai te ajudar muito. Vai te dar norte, conhecimento. Curte. Fica feliz. Entende sobre relacionamento, reconquista, persuasão, desenvolvimento pessoal. Foca em crescer. E nesse momento que você cresce, você tá se afastando dela. Por quê? Porque você está aí cuidando da sua essência. E imediatamente você ativa o sistema reptiliano. Que é assim. Opa, cadê? Cadê? Por que essa pessoa não tá mais correndo atrás de mim? Por que não tá implorando? Tem coisa errada. Eu tenho que ver como ele está. E aí essa pessoa volta. Dá de frente com uma nova versão sua. Muito mais evoluída. Mais equilibrada. Sabe mais o que quer. Sabe muito bem o que não quer. E ela se impressiona contigo. Aí nasce a curiosidade, a admiração e o amor reacende. Entendeu como é? Então você quando projeta uma dor que você sabe que vai terminar. É muito mais rápido você chegar à conclusão dos seus objetivos. É a dor de um treinamento. É a dor de um objetivo a ser alcançado. É a dor de fazer mais do que você está acostumado a fazer. Fazer o diferencial. Fazer aquela coisa que supostamente ninguém imagina que você vai fazer. Esse é o preço da dor. Mas ela sempre te recompensa com algo positivo. Sempre. Você sempre cresce e evolui. E na outra parte, quando você está fazendo um projeto de reconquista. É fato. Na outra parte, sente que perdeu algo de muito valor. E volta. E aí você começa a dar o norte de todo esse projeto de reconquista. Então qual a dor que você prefere? É aí que você tem que começar a entender. Escolhendo isso, você já entendeu como funciona e o que é melhor para você. Eu quero você feliz. Eu quero você bem. Eu quero você cada dia melhor dentro desse seu mundo. E para isso, eu estou aqui para poder te ajudar. Também nesse seu projeto de vida. Nesse seu momento de desenvolvimento. E não importa o que as outras pessoas pensam sobre o que você vai fazer. O importante é o que você deseja a si mesmo. Foca nisso. Foca em crescer. Foca em fazer diferente. E aí o jogo fica muito mais fácil a seu favor. Valeu? Sucesso. Já se inscreveu? Vamos juntos. Se precisar de ajuda, vem para o coach. Consulta a vaga lá com o pessoal. E vai ser um prazer te atender dentro desse momento que você está passando. Me permita fazer parte da sua história. Eu consigo te ajudar. Tamo junto. Tchau.